Show de bola, pessoal! Agora vamos criar aqui a nossa classe que vai se comunicar com o nosso cliente, né? Aqui do servidor para o nosso cliente. Antes, só mandando um abraço lá para o meu aluno Gerson Amaral, lá de Barueri, São Paulo, aqui, recebendo as minhas aulas de Java. Então, um abraço aí para ele. Estou fazendo as minhas aulas de Delphi agora e ele está recebendo as aulas de Java, né? Tudo bem, ok? Quem quiser aparecer nas minhas aulas, é só mandar foto aí. Beleza! Então, pessoal, olha só! Vejo que aqui, obviamente, está com erro porque a classe, o classe servidor, ela já existe, mas eu não tenho implementado nada ainda dentro dela. Então, por isso que ela continua com erro. Portanto, vamos comentar agora. E agora, então, a gente vai criar aqui métodos, vamos criar um método aqui que vai possibilitar, a gente vai criar um componente aqui que vai possibilitar, então, que o meu cliente se comunique, então, com o meu servidor. Aí, eu posso fazer com que ele, sei lá, eu quero conectar com o banco de dados, eu quero que ele faça um determinado cálculo, eu quero que ele mostre uma informação, uma data, enfim, qualquer coisa. Então, exatamente é isso que nós vamos fazer agora, tá ok? Então, veja que nós temos aqui o nosso, o nosso, vou soltar aqui o vídeo aulas nele. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos o nosso, nosso, isso aqui que é padrão quando se cria uma unit, tá certo? Interface, então, aqui a gente vai usar classes. Vamos botar aqui, uses, classes, ok? Ok? Ponto e vírgula. Então, é o seguinte, pessoal, o que nós vamos fazer? Existem alguns tipos aqui, a gente vai estar vendo outros tipos também, eu vou definir o tipo, então, que eu vou estar criando aqui para me comunicar com o servidor. Existem, na verdade, três tipos, tá? A gente vai ver o primeiro deles aqui agora. Vamos finalizar aqui antes que eu esqueça. E aqui é o seguinte. Eu vou ter que informar aqui uma diretiva que vai provocar, então, a geração dessas informações em tempo de execução que são necessárias para que o teu data adaptor servidor consiga, então, gerar e se comunicar lá com o teu cliente, tá ok? Essa diretiva é isso aqui, deixa eu achar aqui no meu teclado, tá aqui, esse cara aqui, exatamente isso aqui. Então, essa, a gente vai usar isso aqui, mudar o dólar aqui. É isso aqui que eu tenho que optar. Isso aqui, pessoal, não é comentário, tá? Você sabe que comentário isso também faz com abrir e fechar aqui... Chaves, né? Mas é exatamente isso aqui que eu quero fazer agora. Então, opa, esse cara aqui vai antes aqui. Olha só. Eu vou criar, então, vou dizer, então, que essa classe que eu estou fazendo aqui... Sempre colocando aqui o T na frente. Opa! Isso aqui, então, vai ser uma classe que vai ser do tipo T Component. Ok. Criando uma classe aqui do tipo T Component. E agora, aqui dentro, a gente vai criar uma função, o que tu quiser, uma função para somar, para subtrair, para mostrar alguma coisa, para conectar a banca de dados, para gerar um arquivo... Enfim, tu cria o que tu quiser agora. Vamos criar uma função aqui, simples, por exemplo, só uma função para mostrar texto, certo? Mostrar uma string, mostrar alguma coisa. Então, vamos criar aqui, vamos passar aqui, então, o texto. O texto que vai ser, então, do tipo string, certo? Então, criamos aqui um texto no Java, a gente faz sempre com essa maiúscula aqui, tanto faz. String, que vai ser, então, essa função vai ter um retorno que vai ser do tipo string também. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Criei aqui, então, uma função no servidor, tá, pessoal? Eu até vou anotar aqui, no lado, o que é isso aqui. Então, isso aqui é uma diretiva. Então, que gera informações em tempo de execução necessárias. Como é que eu boto aqui? Botamos aqui embaixo também. Pelo servidor, tá certo? Beleza, tá bom assim, né? Então, esse aqui é o método, tá beleza aqui. E agora, a gente só vai implementar esse cara, ok? Então, eu vejo que se eu der um Ctrl Shift C, ele já vai gerar, certo? Tá aqui, então. Função gerada automaticamente usando Ctrl Shift C, certo? Então, você cria essa função aqui e dá Ctrl Shift C e ele vai gerar esse cara aqui, tá ok? E até... Beleza. Então, pessoal, o que eu quero que ele faça aqui? Ah, eu quero simplesmente que ele resulte, então, aqui, alguma coisa. Como é uma função e ele retorna alguma coisa, eu quero que ele retorne esse texto aqui dentro. Pessoal, isso aqui é o meu servidor, tá ok? Meu texto. Vamos salvar aqui. E isso aqui que eu estou criando simplesmente é o meu servidor. Então, agora, se a gente vier aqui, vamos tirar esse cara aqui e vamos salvar. Olha só, vejo que já não deu mais o erro, porque a gente veio aqui e criou o erro. Tá perfeito. Certo? Então, aqui você vai criar quantas funções você quiser. Tá? Opa, aqui eu esqueci. Aqui é off, não é? Então, ativei aqui e desativei aqui embaixo. Então, você vai criar quantas funções você quiser. Então, com isso, pessoal, a minha classe servidora está pronta. Então, o que a gente faz? A gente roda ela aqui. Porque como é um servidor, ele tem que estar rodando. Então, você não consegue acessar um filho, um client, acessar ele se ele não estiver rodando. Até uma coisa que você poderia fazer é vir aqui para você vir e colocar exatamente o servidor. Tipo, o servidor rodando. Servidor rodando. Tá aqui assim. Servidor rodando. Pessoal, mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Ah, vamos criar aqui um botão para ativar o servidor, mudar a porta. Dá para fazer mil e uma coisa nesse cara aqui, pessoal. É show de bola mesmo. Tá ok? Então, agora sim. Rodamos aqui. Eu tenho o meu servidor aqui rodando. Agora, basta fazer o quê? Basta a gente ir lá no client. Criar o client. Se conectar com esse servidor conforme eu tenho aqui explicado. A gente vai se conectar com o servidor usando o DBX SQL Connection. Veja que nesses slides tem bem explicadinho aí para vocês. E aí, a gente vai testar. Depois, a gente poderá pegar esse servidor aqui. Aqui, eu estou tudo na mesma máquina. O que eu vou fazer? Vou fazer de três formas. Vou testar com vocês nessa mesma máquina para mostrar para vocês o seu funcionamento. Depois, eu vou pegar esse servidor. Eu vou colocar ele em uma outra máquina com outro IP para vocês verem. E depois, vou colocar esse servidor rodando lá na web. Lá no servidor, lá na internet. Lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde. Tá ok? E tudo isso, vou mostrar neste curso. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau.